Bom dia pessoal, meu nome é Sérgio Fonseca, sou psicólogo com 30 anos de atuação, trabalhando com a terapia comportamental cognitiva, com a terapia cognitiva dos esquemas, com a EMDR e com a hipnose ericksoniana. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a felicidade. Quem é que não quer buscar a felicidade? Quem é que não quer ser feliz? Então a gente pode enumerar três coisas, três ações que a gente pode ter que vai nos ajudar nessa busca da felicidade, alcançar, chegar mais próximo desse estado de felicidade. A primeira delas é uma conta matemática. Para cada emoção, para cada sentimento negativo, você vai buscar três emoções, três sentimentos positivos. Na terapia cognitiva a gente fala, para cada pensamento negativo, pense em três coisas positivas. Então, existem algumas emoções que nos fazem muito bem, que vêm trazer essa sensação, esse sentimento de felicidade. A principal delas é a gratidão, como eu venho falando em outros vídeos. Não perder as esperanças, vai passar. Ficar um pouco mais sereno, nós somos muito ansiosos, somos. A gente quer as coisas para ontem. A gente atropela na busca, com a melhor das boas intenções, a gente atropela. Admirar, ter aí os seus mentores, se inspirar. O lúdico também é muito importante, não perder esse lado criança da gente. A alegria, o amor, são alguns dos sentimentos, das emoções que a gente precisa buscar. Mas, principalmente, a gratidão. Todos os dias, agradeça, no mínimo, por três coisas. Todos os dias eu venho falando nisso e vou continuar repetindo. A segunda coisa é o seguinte. Todo mundo tem um talento, todo mundo sabe fazer alguma coisa bem feita. Que seja assim, a faxina que eu faço na minha casa, só eu sei fazer. Aquele bolo de cenoura, só eu sei fazer. Então, assim, pega o que você sabe fazer muito bem feito. O que você sabe fazer com excelência. Aquilo que, quando você faz, você se esquece até do tempo. Você esquece dos seus problemas. Procure fazer mais isso no seu dia a dia, pelo menos uma vez por dia. E vamos falar da terceira coisa, que é o seguinte. Vamos tentar ajudar as outras pessoas a serem mais felizes? O que você tem aí de habilidade? Pra passar isso pras outras pessoas. Ter uma causa maior que a sua causa. Doar isso. Levar isso pro outro, que seja uma palavra, que seja uma mensagem, que seja um sorriso. Que seja um vídeo, né? Por enquanto a gente não está podendo ter esse contato de perto. Mas existem pessoas aí trabalhando em prol dos outros. Então vamos tentar, vamos buscar levar o que você tem de melhor pra outras pessoas. Então essas três coisas vão nos aproximar mais, pra que a gente fique mais positivo. Pra que a gente fique mais feliz. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus. E assim ficou lá.